O Tempo O Tempo De Ação Quando olhei A Terra Dendo Qual Fogueira De São João Eu Perguntei A Deus do Céu Ai, porque tamanha a judiação Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore não, viu que eu voltarei meu coração Eu te asseguro, não chore não, viu que eu voltarei meu coração Eu te asseguro, não chore não, viu que eu voltarei meu coração Muito bem, senhor marcador, chegou a hora de montar Oi, oi, som Eu te asseguro, não chore não, viu que eu voltarei meu coração Eu te asseguro, não chore não, viu que eu voltarei meu coração